Muita comida, nenhum exercício, mais peso. Não tem jeito. Vale pra ser humano, vale pra animal. Nos Estados Unidos, uma pesquisa recente mostrou que 22% dos cães estão obesos. E na população de gatos, o número é ainda maior. 33%. O pera ainda é filhote, gente. Não tem nenhum ano, né? Ganhou esse nome por causa dessa pancinha aqui, ó. Mas tem que ficar de olho pra que a fofura não vire um problema. Se tem uma posição preferida do Pets, é essa. Se tem um momento do dia que ele gosta, é esse. Oh, Pets! Aqui vamos nós. Ele é muito grande. Ele é muito grande. No auge, chegou a incríveis 19 quilos. O peso de uma criança de 5 anos. Duas pessoas precisavam carregar Pets quando ele estava nesse abrigo pra animais na Virgínia, Estados Unidos. O abrigo postou. Vamos adotar o maior gato que alguém já viu? Kay imediatamente se candidatou. Era óbvio que ele precisava de ajuda pra ficar saudável. Desde o dia 19 de abril, Kay posta tudo o que Pets tem feito pra emagrecer. E muita gente diz pra ela, também tem um gato gordinho em casa. Aproveitei e mostrei um deles. A mais fortinha. Menina. Oh, Pets! Olha, é a sua amiga. Olha, a sua amiga. Você quer ir pro Brasil? Se Pets viesse pro Brasil, iria conhecer essa gata linda. A menina. Que pesa uns 6,5 kg. Mas menina já foi bem mais gordinha. Emagreceu com a ajuda de uma veterinária. Fazer o gato perder peso é algo realmente complicado. E tá muito nas nossas mãos. Porque é a gente quem decide o que eles vão comer, quantas vezes ao dia, a quantidade. Tá realmente aqui, ó. O gato de vida livre, pra cada sucesso de obtenção da presa, ele faz de 13 a 15 tentativas frustradas. Ele despende muito energia, come menos frequentemente. A obesidade, ela é uma doença dos tempos atuais. Houve um boom na indústria pet, né, com a pandemia. Então, os tutores adotaram mais animais e os tornaram mais obesos também, pela convivência muito próxima. Ai, meu filhote da mamãe. Nome, né? Meu Deus. É igual uma coxinha. Essa coxinha tem quanto? Quanto de peso, assim, essa coxinha? A coxinha agora tá com 7 quilos. Mas quando eu adotei, ele tava com quase 9. Foi há um ano e meio. E desde então ele tá na dieta. Apenas 20 gramas de ração seca e 130 gramas de ração úmida. Pra nenhum grãozinho a mais comprometer a dieta, Niva, de São Paulo, comprou esse robô. Programou pra distribuir os exatos 20 gramas de ração, três vezes ao dia. Quando começa a chegar às 5 da tarde. E quando o robôzinho chama ele... Eles saem pela casa. E a comida acaba em 5 segundos. Tudo bem calculado pela doutora Márcia. Ele está sendo muito bem alimentado. Então, tem proteína na quantidade adequada. Tem vitaminas e sais minerais na quantidade adequada. Só que num volume menor do que ele está acostumado. E se tá dando certo? Mano antes da dieta. Mano depois da dieta. O risco, depois de ter doencinhas do coração ou diabetes, eu acho que é muito pior do que resistir à pena que eu sinto dele por não poder comer mais. Cachorro é quase a mesma coisa. Só que o risco de obesidade levar a diabetes, ele não é tão importante quanto é no gato. No caso da Mel, a obesidade estava levando a cachorra a um processo degenerativo do fígado por excesso de gordura. Ela comia exatamente o que a minha mãe comia. Então, primeiro come toicinho, pão de queijo, biscoito de polvilho, doce de leite. Assim que a Ângela passou a cuidar da Mel, botou um fim na comilança mineira. E eu ainda falei pra veterinária, eu falei, isso aí não vai dar certo. A Ângela já dava ração para as suas outras duas cachorrinhas. A medida das outras é essa, da Mel a ração é essa e a medida é esse potinho aqui. Então, Mel. Aqui nesse caderninho aqui, você foi anotando tudo o que você foi fazendo e vendo o resultado, né? Em abril de 2021, ela estava com 20,3 kg. Ela passou para 19,3 kg. E a última tesagem, em abril, ela está com 13,3 kg. Menos 7 kg em 2 anos. E está ótimo para uma senhorinha de 15 anos de idade que adora, além de comida, uma soneca. Mel pode dormir tranquila. Com menos gordura, o fígado está bem mais saudável. Ela chegou a ficar cinco meses sem andar por causa do peso. A Mel está andando, a Mel está correndo. Segue rebolando todos os dias pelas ruas de Poá, São Paulo. Venha, Laura. Um cachorro se exercita com facilidade. Se gosta de água, então, isso nem é esforço. No caso da Amorinha, ela tem uma doença articular. Ela estava com um pouquinho mais de 55 kg. E agora ela está com 50,2 kg. A água acaba auxiliando esse paciente a se deslocar. Existe uma redução da descarga de pesa, ou seja, do impacto que esse animal tem nas patas. Só que o custo de cada sessão na esteira aquática pode variar de 80 a 200 reais. Agora, quando o assunto é gato, é preciso estimular o comportamento hereditário deles. Brincar de atividades lúdicas, mas que envolvam ele buscar alguma coisa e caçar. Bolinhas de papel, porque ele sempre vai atrás como se ele estivesse caçando. O gato gosta muito de escalar. Faz bem para eles e eles estão gastando energia. Olha, você está sentando. Você nunca sentou. O Pets já perdeu quase 3 kg. Ele tem que perder 9 kg no total. Matematicamente, pode levar até 2 anos para ele emagrecer. Cada animal tem seu plano de emagrecimento definido por um veterinário. Nossa parte nessa história. Seguir esse programa arrisca. E resistir. Porque pode apostar. Eles vão te seduzir. Eu costumo dizer que amor demais engorda. E o animal é muito inteligente. Vocês também sabem? Para quem pedir? Quem é o de coração mais mole na casa? Você tem que evitar ao máximo os petiscos. Eu tenho vontade, às vezes, de agradá-lo, né? De dar alguma coisinha para ele a mais. Um grãozinho que seja, mas eu sou firme, assim. Porque eu sei que é para o bem dele, né? Quer saber se o seu animal está acima do peso? No site do Fantástico tem um teste. Eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas eu sei que o seu animal está acima do peso, mas Tchau, tchau.